I always give my best to you Estou? Sério, isto é verdade que eu estou a ler no site da tua revista? O quê? Da morte do Alexandre Bastos Moreira, está aqui uma notícia? Sim, 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 é verdade, imagina, tu... Eu estava na redação quando soubemos e... Fiquei bastante incomodada com isto. Ao que parece, foi homicídio. Não, a sério. Mas quem é que poderia querer fazer mal? Bom, eu vou tentar no consultório do Marcelo. Ele quis destruir as provas, é o quê? Provas? Que tipo de provas? Embriões criogenados, por exemplo. Eu acho que nós duas.